Os ingressos do Hollywood Rock foram totalmente vendidos em São Paulo, mas também tem o Hollywood Rock no Rio. Corra! Ainda tem ingressos disponíveis para o Hollywood Rock no Maracanã, dias 2 e 4 de fevereiro. Cumpre seus ingressos nas lojas de conveniência Shell ou nas lojas Mescla no Rio, com patrocínio Coca-Cola. Para ver o Hollywood Rock no Rio, não perca o show do milênio, os Rolling Stones no Hollywood Rock.